Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e um desafio que me fizeram e que com isso eu até parei por pensar e falei Caramba, eu ainda não testei, então bora testar, né? Fazer o desafio aí que a galera, que alguns maninhas e maninhas me proporam aí nos vídeos de Valhalla E eu espero que dê bom, né? Mas antes da gente falar sobre isso, já deixa aqui o seu like matadeiro, destruidor, desossador Que muito auxilia o meu trabalho, deixa ele aqui agora já no início do vídeo, tá? Pra que você não tenha que ficar com peso na consciência, pô, o canal do Lil poderia crescer mais, olha, ele só não cresce porque eu não ajudo Eu não dou like, então vai lá, mano, deixa o seu like e fique de consciência limpa, beleza? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada nos vídeos Espia, cara, participe das lives também, quem sabe você gosta, né? Gostando, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada Pessoal, é o seguinte, o jogo já faz algum tempo, né? Alguns meses, foi adicionado aí diversas modificações no quesito dificuldade E eu não testei, eu não testei em live, eu não testei em vídeo E a galera falou, mano, vai lá, tenta limpar algum lugar, tenta enfrentar alguns inimigos, tal Usando esses níveis mais altos, né? Do jogo E veja se faz alguma diferença, se não faz Então, beleza, mano, é isso aí que a gente vai fazer hoje, ó Então, a gente vai lá no menu Opções A gente tem aqui em jogabilidade, pessoal Então, ó, em jogabilidade Cadê? Aqui, ó Cadê? Aqui, ó Dificuldade de combate Vamos colocar aqui o novo, o Aesir O que esse cara faz? Olha lá É isso aqui mesmo, olha lá Eivor recebe um dano descomunal Eivor causa um dano padrão Então, você toma um cacete e bate como se fosse uma luva, né? As rações curam parcialmente As janelas de oportunidade são extremamente restritas Mais detalhados aí, ó Então, o nosso dano recebido vai ser mais 200% Que o dano normal iria causar O nosso dano padrão infligido Menos 40% de cura por rações Menos 38% de janela de oportunidade Para aparar Mano, isso aqui vai ser osso Nivelamento Nós vamos colocar no pesadelo Para quem quer uma dificuldade extrema Os inimigos estarão ao menos 60 níveis de poder Acima do jogador Mano do céu Mano do céu E na furtividade Vamos colocar o mestre assassino Menos 50% no tempo de detecção Mais 15 segundos A duração da busca Mais 66% O máximo de inimigos envolvidos Cara, praticamente Praticamente É o ultra, ultra, ultra hard De Assassin's Creed Valhalla Confesso Não testei ainda E vou testar Perdão E vou testar com vocês pela primeira vez Aqui na... Deixa eu ativar Vamos lá Aqui na... Bom, ele vai reiniciar o jogo Eu estou sem HUD nenhum Já vou habilitar tudo o HUD Para a gente ver, né? Se mostra o tanto de dano Que eu estou causando Ou o tanto de dano Que eu vou acabar Recebendo aí também, né? Então vamos lá Aqui, ó Volta Opções Interface Eu vou habilitar tudo Ó, seguinte pessoal Bom, eu não vou jogar Com essas armas que eu estou usando Com essas armas que eu estou usando Que é a... Gungner, né? E a Gaebog Porque, mano Essas armas Elas basicamente quebram Basicamente não Elas quebram Literalmente o jogo Então eu vou pegar armas Padrão, normal Vou pegar a joyosa E graças a um esqueminha Do macaco doido Que eu fiz aqui Eu vou pegar outra joyosa Então tá aí Nós vamos com duas espadas Curtas Duas espadas De uma só mão Beleza? Então bora lá Eu vou cortar o vídeo Porque eu vou localizar Algum lugar que tenha inimigos E bora, mano Vamos ver no que vai dar Isso aqui Pessoal Eu vim aqui pra Lunden Que aqui tem um forte Que eu tenho certeza Que sempre tá cheio de malucos Tá ligado? Então já vamos lá Tô com um de ração só Mano, o pau vai tourar Vamos ver qual é que é Olha lá, ó Nota que os caras Já estão Todos com caveirinha Em cima Mano, olha o meu dano Meu dano é 20 É 8 É 10 É, mas até que tá indo bem, hein Tá indo bem Tá indo bem Opa Tá dando pra enfrentar, mano Opa, peraí Esse cara aqui é chato, mano Foca nele Foca nele Foca nele Foca nele Já era Nossa, errei, mano Cuidado, Kalil Sai Sai, sai, sai Sai, sai Nossa, mano Nossa, 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 nossa Presta Preste muita atenção No fôlego, Kalilzão Foi Foi Olha ali, ó Vem cá Galera, quase que eu fui pro saco Mano, eu tô pegando fogo Nossa, eu vou morrer Nossa, tá dando uns lag, né, mano Cara, tá indo bem Estamos indo bem Eu achei que seria mais difícil Na moral Nossa, eu jurava que seria mais difícil Mano, mas tá dando Oh, oh, oh Toma um Tiger Robocop aí É Ó, tem um Zé Ruela lá em cima Não pegou Ah, ele se mexeu, mano Vambora Realmente Eu notei que a gente Causa um dano Bem inferior Isso é fato Mas ainda assim O jogo não fica impossível não Viu, caras Eu achei que ficava algo assim Muito absurdo Saca Não fica não Claro que pra quem tá Pra quem estiver começando, pessoal É Jogar nesse nível Você vai apanhar Você vai tomar, né Um sacode mais nervoso E tal Mas pra quem já tá acostumado Com as mecânicas do jogo Os macetes e tal Vocês tão vendo aí, ó Vai que vai, mano Ó É aquela coisa Fica mais difícil Pra você matar o maluco Mais demorado, eu diria Mais difícil não Mais demorado Ó De boa, mano Já foi Fica no ar aí não, tio É É É Mais ou menos Né, galera Não mudou muita coisa não, cara Eu realmente achei assim Que ia ficar o ó Do borogodó Que o negócio ia ficar Vou até confirmar, mano Eu vou até confirmar Porque, pô Não é possível, tá ligado Vou até confirmar É, tá tudo no que a gente deixou Pesadelo O jogo continua de boa O jogo continua de boa Galera Pra quem, né Tá mais acostumado com o game Tá jogando há um bom tempo Mano Vai tranquilo Nessa dificuldade Que você vai ter uma diversão extra Tá Fica mais complicado De matar Só no quesito Assim Demora mesmo Na minha opinião Tá Os personagens Eles continuam Fáceis Não é difícil Se você já, né Souber ali o esqueminha De usar sempre os atributos Ficar dando a esquiva na hora certa A parar na hora certa Você vai que vai de boa Mesmo sem usar As armas supremas lá Guy Bogg e tal E assim por diante, né Bom, pessoal Desafio aceito Cumprido Com sucesso Tá de boa Limpamos um lugar Usando o extremo Da dificuldade Em Valhalla E não tá assim Tão impossível não Então vai lá jogar Testa E comenta aqui pra mim O que você achou Beleza? Não esqueça de seguir o Leo Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar de sorteios Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau Tchau